Yamaha R15 2024 de nova geração ganha cores inéditas, versão V4 vendida na Índia, tem suspensão dianteira do tipo invertida e controle de tração, visual também diferente da opção vendida no Brasil, como vocês podem ver está incrível o novo grafismo indiano, será que vai vir aqui para o nosso Brasilzão? E a Yamaha R15 V4, nova geração da pequena esportiva da família R, acaba de ganhar novas opções de cores na Índia, modelo é uma evolução da R15 comercializada no Brasil que também segue viva por lá, mas como o nome R15S para esta variante topo de linha, os exemplares 2024 passam a contar com inéditas colorações. A R15 V4 2024 tem preço inicial de R$ 182 mil, o que dá cerca de R$ 10,7 mil em conversão, ou seja, lá ela está saindo até mais barato do que aqui, metade do preço daqui. Sem contar que por ela ser mais sofisticada lá, aqui ela com certeza ia bater os R$ 25 mil, já que ela está R$ 20 mil aqui sendo mais simplória, né? Mas vale ressaltar que a moto acabou de chegar e vai sim ter essas evoluções com certeza. As novidades ficam por conta das pinturas Metallica Red, Vermelho, Vivid, Magenta, Metallica e Cinza e a Racing Blue Azul. Além disso, foram mantidas também as opções Dark Knight Preto e a White Branco. Motor e potência se mantém da base da R15, mesma vendida no Brasil, com chassi do tipo Delta Box e motor de 155 cilindradas com refrigeração líquida. Em especificações para a Índia, este monocilindro rende 18.4 cv a 10.000 rpm, é uma moto bem longa, e 1,4 de torque, além do câmbio de 6 marchas. E aí galera, vocês querem que essa versão indiana venha para o Brasil? Ou está satisfeito com a atual que está chegando aos poucos? Comenta aí abaixo e me segue porque terá muito vídeo sobre essa moto no canal. Em breve a gente vai trazer uma para o canal. Tamo junto, valeu, falou, fui!